Não consegue aprender porcentagem para o concurso da PM São Paulo? Já ficou reprovado várias vezes na prova de matemática? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje, trago para vocês uma super dica de porcentagem para o concurso da PM São Paulo. Repete aí, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Antes de começarmos a nossa dica, vamos trocar uma ideia. Na descrição do vídeo, colocamos a nossa Maratona PM São Paulo. O que seria a Maratona? Olha o inimigo agindo aí. O que seria a Maratona? Fala para a gente, Marcão. Então, são 120 horas de conteúdo gratuito. A casa 12 horas, cria-se um ciclo. A cada 12 horas, vai chegar aí no seu e-mail um conteúdo. Aí você tem que ficar olhando. A cada 12 horas, vai chegar aí um conteúdo. Legal? E é totalmente gratuito. Então, participe da nossa Maratona MPP, porque realmente vai fazer toda a diferença. Vai ajudá-los aí e com certeza você vai ficar de cara para o gol. E claro, também tem o nosso curso da PM, que eu sempre falo no final. Te dou algumas dicas. Falo o que oferecemos no curso. E realmente, esse curso já mudou a história da vida de várias pessoas. Tivemos vários aprovados no concurso da PM São Paulo, nos concursos anteriores. E esse não vai ser diferente. Tem até um bônus. Estamos te dando aí um curso de exercício de português. Com 100 questões da banca. Vai ficar de fora dessa? No final, a gente troca uma ideia. Beleza? Vamos lá, pessoal. Vou tomar uma aguinha. Está aí as minhas redes sociais. E simbora, né? Vamos lá. Agora, de verdade, caneta e papel na mão. Já vou ajeitar aqui. É isso aí. Está aqui. Caneta e papel na mão, cara. E rumo à aprovação. Vamos lá. Questãozinha de porcentagem. Certo produto para pagamento à vista tem 5% de desconto sobre o valor da etiqueta. Mas se for pago no cartão de crédito tem um acréscimo de 3% sobre o valor da etiqueta. Uma pessoa pagou por esse produto à vista o valor de 114 reais. Se ela tivesse comprado no cartão de crédito teria pago o valor. Então, vamos lá, pessoal. Quando ele fala o valor da etiqueta ele fala o valor de 100%. É o valor sem aumento e sem desconto. Beleza? Essa é a ideia. Agora, vamos lá. Olha o que ele falou para a gente aqui na questão. Que ele comprou um produto à vista e pagou 114 reais. Só que quando ele compra à vista ele tem um desconto de 5%. Então, em outras palavras ele não paga os 100%. Então, ele teve um desconto. De quanto? De 5. Então, quanto ele pagou percentualmente? 100 menos 5. Que vai dar quanto? 95%. Então, 95% do valor da etiqueta custa 114 reais. Então, os 100% vai estar para quanto? Para X. Então, fazendo essa regra de 3 eu descubro o valor da etiqueta sem o desconto. É só fazer aqui. Cruzou. Multiplicou. Aí, vamos lá. 95X é igual a 114 vezes 100. Está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Perfeito. Aí, pessoal. Vamos lá. 95. Vou até colocar aqui. Aí, você tem que ter essa sacada. Abre o 95. Quem é o 95? O 95 é 5 vezes 19. 95 é 5 vezes 19. Então, aqui embaixo eu só vou substituir. Aí, geralmente, dá um samba. 114 dividido por 19 vai dar 6 vai dar 6 6 vezes 9 54 vão 5 6 vezes 9 54 vão 5 6 vezes 1 6 6 mais 5 11 vai dar 114 já simplifiquei ali e 100 por 5 pô pô 100 por 5 vai dar 20 Aí, é só alegria. 6 vezes 20 vai dar 120 Então, vamos lá. O que significa esse 120, pessoal? É o valor da etiqueta. É o valor sem aumento é o valor sem aumento e sem desconto Só que ele quer saber quanto esse cara pagaria no cartão de crédito Só que no cartão de crédito esse cara tem um acréscimo de 3% Então, o valor da etiqueta 120 No cartão de crédito vai ter um acréscimo Então, é só jogar 3% aqui e você pode fazer a conta direta 3% de 120 Quanto é que dá 3% de 120? Acha 1% Pra achar 1% é só você voltar duas casas Se eu tenho 1% eu tenho 3 1% vale 1,20 Pense em dinheiro Todo mundo funciona quando fala em dinheiro Então, 1% é 1,20 reais 1% Só que eu quero 3 Então, é 3 vezes esse valor 1,20 vezes 3 vai dar 3,60 Vai dar 3,60 120 Vou até colocar aqui 120 mais 3,60 vai dar 123,60 Então, no cartão de crédito ele pagaria esse valor aqui Qual é a opção correta? Letra A D Aprovado no meu concurso Aprovado na PM São Paulo Então, pessoal não perca tempo Quer aprender todos esses macetes? Quer realmente potencializar seus estudos? Cara Faça o investimento em você Tá? A única pessoa que pode mudar a história da sua vida é você Então, tá aqui a solução Tô te dando um caminho Ah, Marcão Pô, gostei dessa questão mas eu queria mais exercícios eu queria aprender mais Cara Tá aqui na descrição do vídeo Nosso curso da PM 2019 Fizemos esse curso com muito carinho realmente pensando em você que tem essa dificuldade colocamos dentro do seu curso um curso de matemática básica um curso de nivelamento onde você vai aprender realmente gotinhas do saber soma, subtração multiplicação frações equações a gente vai lá embaixo resgatar a gente vai pagar toda essa dívida com a tia teteca né pra depois a gente virar o jogo né o que que tem lá no nosso curso? O que que oferecemos? O curso de nivelamento depois o curso teórico né que tá de acordo com o edital e simulados e aulões ao vivo pra você praticar cara não tem como você não atingir o resultado esperado né como é que a gente sabe que isso dá certo? através dos relatos dos nossos alunos dos membros da família MPP que fizeram né o investimento e hoje em dia já são aí a maioria né a gente aprova muito pra PM prova PM São Paulo concurso que teve ano passado PM Pernambuco PM Paraíba cara pode procurar aí é aprovação em massa a gente tem certeza que o método funciona por causa disso né os relatos pô professor Renato e Marcos pô de 10 eu errei uma pô Marcão de 10 eu gabaritei de 10 eu acertei 10 cara a gente vê a gente acompanha ali e vê realmente que o nosso curso muda a história da vida das pessoas então cara não perca essa oportunidade qualquer dúvida que você tenha se você chegou aqui você tá interessado então é só você tomar uma atitude é só você clicar aqui no curso né dá uma olhadinha ainda tem uma aula gratuita lá pra você assistir né bem bacana e cara pintou dúvida entre em contato com a gente aqui ó tá tudo aqui temos o nosso colocamos aqui a nossa central de atendimento que é o nosso whatsapp tá aqui na descrição do vídeo além disso colocamos também as nossas redes sociais aí fica a seu critério tome uma atitude e lembre-se o sucesso é uma decisão e você decidiu agora que vai ser aprovado você nunca mais vai ter medo da matemática você esse ano você vai ser aprovado no concurso da PM São Paulo legal fique com Deus um forte abraço e matemática é o que ó ó ó pra passar valeu pessoal ó ó ó ó ó ó ó ó Obrigado.